aí você para o caminhão e você pode curtir tudo mas é só nesse momento de pausa também, mas assim é dinâmico porque você está falando de várias rotas, né? Então tem coisas, sempre coisas novas para ver também na Estrada é, porque não é, por mais que ele falou que sai da Espanha aqui, vai para a Espanha ali, mas nem sempre é a mesma rota, nem sempre é o mesmo cliente então você acaba passando por vários, que nem a gente falou de Espanha que vai para a França, porque você tem que passar pela mesma estrada, né? Pela Nacional na verdade, tipo, quando eu saía da base e na base até, tipo a Alemanha, é sempre quase a mesma rota, muda muito pouco aí os clientes que às vezes diferenciam um pouquinho daí lá na Alemanha ou na Suíça são outras cidades que você vai conhecer daí tu conhece, não é nesse mercado, é no outro, entendeu? ou às vezes era numa fazendinha que a gente ia coletar, você entrava eu entrei com o caminhão dentro de uma fazenda, o caminhão dentro de uma horta de batata e aí que entra a parte da da manobra, né? Que eu falei que é que é o que eu fiquei muito impressionada porque eu só via ele fazendo, né? E eu tava lá me preparando e eu falava, meu Deus, a gente entrava em cada lugar porque às vezes era na cidade, às vezes era fácil e tinha ali só espacinho pra entrar de rei, tudo bem a gente entrou em uns lugares que aquele que eu até filmei, coloquei lá no Instagram que todo mundo ficou, nossa, eu fiquei eu rezava de medo porque era, a gente subiu, primeiro que a gente subiu numa cidadezinha, num morro, lá no pé do morro e aí era dentro de uma garagem, numa descida e o caminhão tava bem pesado e ele tinha que descer num negocinho muito estreito e abaixinho e era uma descidona e não tinha freio e aí eu, meu Deus, no vídeo eu rezando eu falei, meu Deus, se essa carga desce eu falei, pensei, quando for eu como que vai ser? foi um dos lugares mais perigoso e difícil que eu coloquei o caminhão e aí eu tinha vários lugares, né que a gente estacionava mas esse aí foi o... mas o Charles ia super bem, assim ele vai super bem e aí foi que eu comecei meu Deus do céu é, é isso aí que eu vou encarar, né é isso que tem pra mim você dirige um caminhão desse tamanho aqui? é, é esse daí 18 metros e 75 caramba, é como é que era, você falou aí, de manobrar mas é o que? é fácil, pô não, não é fácil eu que vou mostrar, né demonstra aí na verdade usa aqui as coisas é porque ele tem tem muita facilidade, né tá aparecendo aqui a gente é que a direção da carreta na verdade, quando você vai virar, vamos falar, né virar o volante pra direita você tem a impressão que o teu como, né, num caminhão seu ou num baú ou num, enfim, né vou mostrar na placa vai pro mesmo lado é eu tô vindo com o caminhão pra cá, correto? isso numa manobra pra trás, né se eu virar o caminhão pra direita se eu virar o caminhão pra direita ele vai fazer o que que vai acontecer? ele vai pra esquerda ele vai pra esquerda sim entendeu? e vice-versa, né vice-versa se eu virar pra esquerda ele vai pra direita sim, sim então essa é a dificuldade no começo é, eu acho que é até você pegar o jeito pra frente e vai embora então toda vez que você vai virando fazendo uma manobra e virando pra direita vai pra esquerda e aquilo dá uma confusão é muito confuso mesmo pra fazer qualquer manobra mas depois que vai pegando o jeito, né é vai, demora um pouquinho mais vai, vai, vai vai, vai, vai Tchau, tchau.